E aí pessoal, tá ligado aqui? Mais um vídeo, pode crer. E hoje eu vou estar falando aqui sobre o novo evento que tá rolando, que é pra matar os piratas. Aí você pega as moedas e compra um baú e ganha arma e chapéu e etc. Então vamos aqui começar... vou procurar aqui algum pirata. Os lugares onde mais tem, o deserto do México aqui, essa região do México e o lado dos índios, pode crer. Vou procurar aqui. Olha aqui, achei a galera aqui. Até aqui, pega os ouro, pega os ouro. Eita, e... E... Depois mata o pessoal aí, ó. Correu tudo, hein? Aqui está outro. Outros, na verdade, né? Pirata e seus minions. Minions. Ó, deixaram aqui. E é isso, pode crer. Então eu vou lá no start pra vocês verem onde é que eu compro o baú com as moedinhas aí. Aqui estamos. Olha aqui, ó. Um dos prêmios, tá ligado? E aqui tá o baú. Então agora é só ganhar essa camisinha aqui pra cabeça. Ganhar essa camisinha aí. Esperando eu ganhar alguma arma, tá ligado? E é isso, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e compartilha com a galera, tá ligado? Inscreva-se no canal aí. E é isso, valeu. Até a próxima.